O que tens? Dinheiro é tudo o que tens, meu Deus, eu até já não sei mais nada, nada, sabe o que? Eu sou a herdeira dele, basei, eu te amo minha irmã, tudo o que é meu é teu, estou feliz pela tua relação Eu tenho dinheiro, tu tens dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro Eu tenho dinheiro, vem aqui, casa aqui um bocadinho também, também, um bocadinho também, também, o que tu tens é dinheiro E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é meu é teu, mas eu vou partir primeiro